Uma das silhuetas mais reconhecidas de todos os tempos, o Fusca da Volkswagen, transcendeu o mundo automobilístico e se tornou um ícone da cultura pop. Volkswagen significa carro do povo em alemão. E foi feito para ser exatamente isso. Simples, prático e uma aquisição fácil para o trabalhador comum. Originalmente chamado de Type 1, foi o único carro fabricado durante as primeiras três décadas da empresa. Ele foi oficialmente rebatizado como Fusca, em 1967. A geração do Baby Boom logo se apaixonou por sua simplicidade mecânica e confiabilidade. O carro pequeno e prático ia contra o padrão e se tornou um símbolo para aqueles que queriam rejeitar o materialismo. Mas é claro que sua popularidade se estendeu além do movimento hippie. Com mais de 21 milhões de Fuscas fabricados, a Volkswagen Bass foi a empresa que produziu mais unidades de um único modelo.